Ó, anúncio rapidinho do patrocinador, quer decolar suas redes sociais com seguidores brasileiros e reais, se você é uma pessoa física, jurídica ou até mesmo um artista, a Rocket Seguidores é a solução, os links estão na descrição, se você se interessar, vai lá tirar suas dúvidas, tamo aí, não sejam sem noção. Gente, bora fazer o unboxing, aqui ó, do microfone que eu comprei, né, pra melhorar essa desgraça desse canal. O microfone, o nome tá aparecendo aí no título do vídeo, essa aqui é a minha rede social, o Instagram, a única que eu mexo, o resto eu nem tenho paciência. Eu vou fazer o unboxing aqui, gente, e vou fazer o teste, tá? Não vou ficar de muita enrolação, não. E, como esse vídeo vai ser editado, roda a vinheta. E aí, gente, Luciano, aqui é o seguinte, eu vou fazer o unboxing desse trem e com vocês aqui. Então, bora abrir. O preço não foi caro, acho que foi uns R$200,00. Olha só, que coisa, hein, ó. Aqui, gente, ó, esse que é o caixinha cheirando novo, ó. Condensador, microfone, BM800 USB. Eu já vi ter um monte de unboxing disso aqui, vocês estão vendo ali meu tênis, aquela garrafa d'água, não sei se eu me caçava, deixa essa merda ali no canto ali. Saia beber na água e deixa as garrafas pela casa afora. É, bora abrir esse trem aqui, aí vocês vão ver aqui como é que é. Ai, ai. Tem isso aqui que eu não sei pra que que serve, mas deve ser pegar fogo com a beleza. Ó, isso é muito importante, gente. Isso aqui é uma raquete matar a mosca. Não, tô zoando, é um negócio de anti-ruídos. Se você ficar aqui, ó, psst, psst, psst. Isso aqui, hum, cara, que cheiro gostoso, mano. Tem cheiro de sapato, a Sarah disse e eu concordo. Vamos ver se melhora, né, gente? Porque o dono do canal não tem como melhorar, então pelo menos a qualidade técnica, né? Olha só, aqui o manualzinho. Que se dane, que eu não vou ler esse trem, não precisa. A espuminha. Nossa, cheiro de interior de tênis. Cheira, amor. Quando você compra um tênis novo. Então, mas a parte de dentro. Ai. Cadê a faca? Ah, tá aqui. Isso aqui é pra prender o microfone. Né? Não tem muito segredo. Eu tô tirando tudo do saco. Eu tô falando do saco aqui, viu? Não é do meu saco, não. Ai. É. Acho que isso aqui deve prender na mesa, viu, gente? Porque vem com o braço. Tá ficando aqui. Ah, ele aqui, ó. Nossa, gente. Quase... Bonito o acabamento de tudo, tudo mais. Ah, 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 o cara aqui, ó. Eu comprei um com entrada USB, gente, que eu não tenho mesa de edição de som. Então, aí, ó. É isso aí, ó. Fala no microfone. Não, ele tem o mesmo cheiro disso aqui, ó. Engraçado. Acho que ele ficou aqui e acabou pegando o cheiro. Ou seja, ele é ladrão de cheiros. Ah, não. Isso aqui que prende na mesa, ó. Nossa, um dia eu furar a orelha num transversal na minha orelha, eu posso tirar isso aqui e pôr nela. Parece aquele brinco de pôr na transversal. Ah, o que é isso aqui? Ah, o cabo. Até que vi um cabo que eu não preciso rasgar. É, parece um cabo consideravelmente bom, né? Não é aquela coisa de falar assim, nossa, que cabo curto que não chega no meu computador. Eu vou ter problema com relação à porta que distribui energia, que eu só tenho uma que eu coloco este fone. Então, ah, foda-se. Hum, cheirinho bom também. Coisa nova, sempre tem cheiro bom, né? Nenenzinho, por exemplo, tirando a parte que enche as castas de bosta, tem um cheirinho gostoso. Ah, um mini kit de bengala, um mini tripé, olha só. Acho que eu vou colocar o microfone assim, né? Eu acho. Caso eu não queira usar esse negócio aqui. Mas eu acho que isso aqui não vai ter uma utilidade não. Mas, cara, ó. Gostosinho de abrir as pernas disso aqui. Ah. Só que se é maior, você não vai fazer frescura, não. Sai também, que todo mundo sal, você também vai ficar aí dentro. Caixa vazia. Vai pra lá. Sua atuação aqui já acabou. Ó. É isso aqui, gente, ó. Esse é o cara. Grande sardinha. Esse é o homem. Ó. Interessante, velho. Ó, nem tava mostrando. Bom, digamos que eu não sei muito bem o que eu vou fazer, né? Mas, enfim. Ah, eu sei que esse negócio eu vou enfiar nesse buraco aqui, ó. Né? Isso aqui eu vou bater na mesa. Mas, enfim. É... Corta pra mim! Corta pra mim! É, eu vou mexer com tudo isso aqui. Essa é a gravação do... Com o fone. Que eu sempre tenho feito aí, desde que eu coloquei essa webcam. Que eu adquiri essa webcam, graças a Deus. Eu vou organizar tudo, não sei quanto tempo vai demorar. E já corto para eu com o microfone. Espero que tudo dê certo. Bom, gente. Esse é o áudio agora com o microfone. Com o BM800. É, eu vejo pessoas falando na internet que esse aqui não é um dos melhores que tem. Mas, gente. Pela questão do preço. Esse aqui é um dos mais acessíveis. Eu paguei, se não me engano, foi 210. Parcelei em 12 vezes no cartão de crédito já está no limite já, né? Não é o programa do reality show, mas estava no limite. E, esse é o áudio com ele. Eu vou tentar gravar os vídeos a partir de agora, usando este microfone. Nada contra o microfone do headset, mas assim... Acredito que agora eu vou ter um áudio mais limpo. Um áudio que vai ficar melhor, né? Não vai parecer uma coisa mais abafada, igual esse aqui aparentava. E, quem sabe, fazer outras coisas e gravar aqueles vídeos que o pessoal fala opinião, né? Eu gosto muito do canal do Digo, ele... Opa, fala aí. Então, galera. Aconteceu uma coisa recentemente, não sei o que lá. E tal coisa, assim, assim, assim. Mas o meu canal é de opinião. Até a próxima. E é isso aí. Entendeu? Eu não sei. Acho que não, porque eu não quero dar opinião das coisas. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Nada conta quem faz. Mas é uma coisa que eu não quero fazer. Posso tentar cantar? Pode. Torturar seus ouvidos? Por que não? Posso até arriscar o Louis Armstrong aqui. Vocês lembram o Louis Armstrong? Vocês procurem What a Wonderful World. Como é que é? I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbows are pretty and the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Saying how do you do? They will say I love you. É o resto eu esqueci. E agora eu vou ficar com dor de garganta por um mês. Porque fode a garganta imitar esse cara. Deve ter ficado uma bosta. Mas é que negócio, né gente? É zoeira. Agora, se ficou bom, é sério intenção. Acho que vai ser meu slogan na vida. Se ficou ruim, foi brincadeira. Se ficou bom, é sério intenção. Mas, gente, é isso. Sinceramente, pelo preço. Não é um microfone muito bom. Você pode achar aí várias pessoas fazendo análise, review, não sei o que. Descendo a ripa nesse microfone. Falando que ele é ruim. Que não sei o que. Tem uma borboletinha chata voando aqui pra atrapalhar. Mas é aquele negócio. A gente tem que equilibrar a questão custo-benefício. Pra mim, o que estava no alcance de eu pagar. Ou nem de pagar, mas que eu queria realmente dar uma melhorada. Era isso aqui. E, sinceramente, não tem do que reclamar. Sabe? Eu comecei a gravar esse vídeo. Era por volta de umas seis da tarde. Agora são o quê? Quase nove da noite. Eu ainda estava mexendo em voice meter. E tentando aqui editar. Graças a Deus, tem um tutorial no YouTube. Que você grava vídeo pra lá. Mas, se você tem dificuldade, você vai lá e olha a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Esse é o teste que foi feito com o microfone. Eu espero que tenha ficado aí. Da hora pra vocês aí. E vocês veem que é isso, gente. Eu não vou fazer corte, não. O bichinho passou voando aqui. Eu vou manter o bichinho aqui. A participação especial, entendeu? Mas, basicamente, é isso. Tá? Espero que vocês tenham assistido aí. Tenham gostado. Se está com dúvida aí com relação ao microfone. Eu não sou especialista, não sou técnico em som. Eu sou só um cara que a Trancos e Barrancos faz vídeo no YouTube. E eu falo que, pela quantidade de coisas que vem, da forma como veio, parece que é um produto muito bom. Vale a pena comprar. Não vou falar aqui que, ah, tem tal microfone. Cara, tem os microfones aí de seis conto. Sabe? Eu vou ter que vender o rim, dar a bunda e as duas correm pra comprar o microfone. Não vou. Entendeu? Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. E mais uma aquisição aqui pro canal. Quem sabe um dia eu não faça aí uma coisa que eu possa ter, quem sabe, uma... Algo que não me tampe a boca, igual tá aqui, né? Aí você coloca o fone aqui, ó. Fica parecendo um narrador de futebol. Aqui, ó. Bem, amigos da Rede Globo, né? Olho no lance, é... Gol! Que essa porra desse bicho voando aqui? Até pra gravar um vídeo unboxing, tem vacaiação de bicho aqui. Nossa senhora, viu? Minha sorte tá, ó, lá embaixo. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Com o tempo eu vou aprendendo a mexer melhor nisso aqui. Esse olho vermelho aqui não é de fumar maconha de alguém que acordou três e meia da manhã pra trabalhar e fez uma jornada de dez horas trabalhando. Ainda fez um monte de coisa aqui. E ainda sou marido que é um trabalho em tempo integral. Não porque dá trabalho, mas é porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.